Dá uma olhada nesse caso aqui, você tem medo de jacaré ou Elias? Você não tem não? Ah, você pega jacaré na mão? Um pescador foi atacado por um jacaré há cerca de duas semanas, isso lá no rio Araguaia, viu, na região de Luiz Alves. Ele estava com um amigo quando resolveu entrar de canoa no rio para pescar, ali por volta de uma e meia da manhã, ou seja, madrugada, muitas pessoas aproveitam para pescar. Em um local mais afastado, o motor da embarcação parou de funcionar. Nessa hora, o animal atacou a canoa, que começou a encher de água por conta de dois furos feitos no jacaré, no casco aí, né? Eles chamam do casco aí da canoa, né? Dois furos feitos pelo jacaré, começou a entrar água e tudo mais. Por sorte, deu tempo de chegar em um dos barrancos do rio, onde eles aguardaram até que o animal fosse embora. O Júlio mandou para a gente um vídeo contando os momentos de pânico que viveu e como ele e o amigo sobreviveram a esse ataque. Vamos ver. A hora que eu senti a canoa balançar, aí eu olho do lado, o jacaré atacou a nossa canoa, passou por cima, eu estava no piloto, na lateral esquerda ali, e o amigo meu estava lá no beco lá, o jacaré atacou no lado esquerdo e passou por cima da canoa, na lateral minha. E foi aí que nós fomos ver que era um jacaré. Aí nós apavorados, nós tentamos sair, conseguimos chegar no barranco do rio. Aí nós arrastamos rápido a canoa um pouco mais para o barranco e isso a canoa já estava por meia de água e só não afundou tudo porque o motor segurou. E nisso nós olhamos para cima, o jacaré estava descendo em nossa direção. Perto da canoa ele afundou. Aí nós decidimos subir para o mato e aguardar para ver qual era a reação dele. Olha aí, então, menos mal aí que eles conseguiram sair, ou seja, o bicho é um animal selvagem, ele está ali, né? Então ele se sentiu ameaçado e olha aí, gente, ele chegou a furar a embarcação, né? Então normalmente durante a noite, madrugada, o pessoal costuma pescar porque o movimento no rio de canoas e outras coisas aí durante a noite e madrugada diminui. Então aí quem gosta de pescar é o horário que eles aproveitam. E os jacarés, eles estão ali talvez também aproveitando, né? A pessoa pegou um peixe, o peixe está fisgado ali, já aproveita para se alimentar ali mesmo. Então uma reação aí, né? O Júlio disse ainda para a gente que nunca viu tanto jacaré como viu nesse ano no Araguaia. E olha que ele fala que vai todo mês para lá, conhece bem a região, né? Agora só um detalhe, além de jacaré, por que que aumentou a população de jacaré, viu, Kels? Eu conversei com uma pessoa lá da região, estava me explicando. Por causa da pandemia, o número de turistas diminuiu na região do Araguaia. Consequentemente, o número de predadores, seja ele pescador, caçador, essa coisa toda, diminuiu muito. Então os animais aumentaram, peixes, bichos, tudo isso. Houve um aumento porque os predadores, o volume de predadores diminuiu. Foram menos pescadores, caçadores para aquela região. Então aí o aumento, né? Por isso que aumentou a população de jacarés, peixes, tem muito peixe também, vários cardumes aí subindo o rio Araguaia. Então isso por causa da pandemia, houve uma procura menor e aí isso aumentou o volume de bichos também na região.